Olá pessoal do Projeto Vitrine Acadêmica, eu sou o Arthur, monitor de física e hoje estaremos falando sobre linhas de força. Roda a vinheta! Então pessoal, para dar início a nossa aula, o que é linha de força? Linhas de força é a construção geométrica criada por Paradai e essas linhas foram criadas para poder visualizar imaginariamente a direção de um campo elétrico produzido por uma ou mais carga elétrica. Desse modo, definimos que as linhas de força são linhas imaginárias cuja a tangente é capaz de mostrar a direção do campo elétrico resultante de uma distribuição espacial de carga. Sabemos aí que o campo elétrico é uma grandeza física vetorial, onde é definido pelo seu módulo, pela sua direção, pelo seu sentido. As linhas de força têm dois sentidos. São eles para as cargas positivas e para as cargas negativas. As linhas de força das cargas positivas, essas linhas de força, elas saem da carga, ou seja, o campo elétrico é direcionado para fora da carga. E já nas linhas negativas, essas linhas de força, elas entram dentro dessa carga, ou seja, o campo elétrico é direcionado para dentro da carga. As linhas de força, elas não se cruzam. Então, temos aí, quando cargas elétricas estão interagindo, essas linhas de força, elas assumem uma configuração similar à que está sendo simulada aqui no slide. Na primeira configuração, temos duas cargas com polaridades diferentes. Vamos botar aí uma positiva e uma negativa. Na positiva, elas vão estar saindo, essas linhas de força vão estar saindo da carga e vão estar entrando na carga negativa. Mas nem sempre essas linhas de força da carga positiva, nem todas elas vão estar entrando na carga negativa. Elas vão estar também se espalhando. E já na segunda configuração, temos aí duas cargas de polaridades iguais. Quando for positiva com positiva, as duas vão estar saindo, porém não vão se cruzar. E quando tiverem duas negativas, elas duas vão estar entrando, ou seja, o campo elétrico vai estar entrando. E essas linhas também não irão se cruzar. Bom, galera, por hoje é só. Um forte abraço a todos. Quem puder estar se inscrevendo no canal, dando aquele curtir, ativando o sininho para receber todas as notificações, eu irei ficar muito grato. E não deixem também de poder estar seguindo as nossas redes sociais, seja elas do Instagram, do Facebook e do Twitter. Aqui no vídeo está sendo demonstrada o nome das nossas páginas. E quem puder estar seguindo, eu agradeço. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.